Olá, como está? Bem-vindos a esse curso de francês. Além dos pronomes pessoais, também vamos ver a conjugação de dois verbos extremamente importantes. Verbo être e verbo avoir. Verbo être quer dizer ser ou estar em português. Verbo avoir quer dizer ter ou haver. São dois verbos irregulares, então são verbos que a gente tem que decorar a forma, a conjugação. E são verbos muito importantes. A gente usa para nos apresentarmos. A gente vai ter uma aula aprendendo a se apresentar. A gente vai usar os verbos être e avoir. E a gente vai começar a aula de hoje pelos pronomes pessoais, porque a gente vai usar eles depois para conjugar esses verbos. Os pronomes pessoais que, nesse caso específico, talvez são chamados de pronome sujeito, porque eles têm a função sintática de sujeito. verbo. Em outras palavras, eles conjugam o verbo. Então, esses pronomes sujeito, os pronomes pessoais, eles vão depender da pessoa que está falando. Pode ser a primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa. pessoa. Então, cada primeira pessoa sou eu, né? A segunda pessoa é o tu, a terceira pessoa, ele, ela. E pode ser no singular ou no plural. Então, a primeira pessoa do singular eu, a primeira pessoa do plural nós, isso em português. Tu, vós, ele, eles, ela, elas. Certo? Em francês também vai ter essa mesma divisão. Então, vamos começar pela primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular vai ser em francês. eu. Então, eu. Primeira pessoa do singular. Eu. Segunda pessoa do singular. Tu. Tu. Certo? Ou seja, tu. se descreve igual ao português, né? Tu. Na hora de falar, vogal, u. Então, o som de u. Tu. Tá? Pra ajudar a fazer esse som, faz o bico do u. Sabe quando você fala u em português? Então, fala aí. U. U. Esse bico, u. Você vai fazer esse bico, mas no lugar de falar u, você vai falar a letra i. Então, u. u. É o som dessa vogal. U. Tu. A terceira pessoa do singular vai ter uma forma no masculino e uma forma no feminino. Que é o que não acontece nas outras. Certo? Igual ao português. Então, na primeira pessoa, je, serve para feminino e masculino, igual ao eu. Segunda pessoa, tu, serve para feminino e masculino, igual ao tu. Mas a terceira pessoa vai ter diferença, né? Do masculino e feminino. Ele, ela. Então, em francês, ele, vai ser... Ila. Pensa só como é que pronuncia. Ila. 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 É ele. Francês. Ela, ou seja, feminino, vai ser... Ela. 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 É ela. 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 E nós também temos na terceira pessoa, é um pronome pessoal na terceira pessoa, que é o... On. 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 Quer dizer... Quer dizer várias coisas, mas pode querer dizer a gente. Tá? Então, em português, a gente é um coletivo de pessoas. Então, em português, a gente pode falar, nós fomos à praia. Certo? Conjugado nós. Nós fomos à praia. Também a gente pode falar, a gente foi à praia. O sentido é o mesmo. Certo? A gente, quer dizer, um coletivo de pessoas. Certo? A gente foi à praia. E... Só que, em português, nós temos o nós. Conjugamos a primeira pessoa do plural. Então, a gente conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Nós fomos. E o a gente, apesar de ser um coletivo de pessoas, a gente é singular. Então, a gente foi à praia. O francês vai ser a mesma coisa. On, quer dizer, a gente, vai ser conjurado na terceira pessoa do singular. Então, on pode ser a gente. On também pode ser, e a gente vai ver depois com mais calma, mas só já pra explicar, on também pode ser, também pode ser usado para indeterminação do sujeito. Vocês lembram em português, sujeito indeterminado, como a gente faz sujeito indeterminado. Fazer o sujeito indeterminado, a gente pega o verbo e conjuga na terceira pessoa do plural. Então, por exemplo, me contaram uma fofoca. É um exemplo. Me contaram uma fofoca. Contaram, então tá na terceira pessoa do plural. Quem é o sujeito? O sujeito é eles, elas, mas você entende que o sujeito tá indeterminado, porque a gente não tem como saber quem são eles ou quem são elas. Então, o sujeito é indeterminado. A gente não tem como saber quem contou a fofoca. Me contaram uma fofoca. Em português, a gente faz desse jeito. Pra indeterminar o sujeito, a gente pega e coloca o verbo na terceira pessoa do plural. É diferente de eu falar, por exemplo, a Maria me contou uma fofoca. Porque agora, a Maria é o sujeito da frase. Então, eu sei quem contou a fofoca. Foi a Maria. Quando a gente fala, me contaram uma fofoca, então eu tô indeterminando o sujeito. Eu não sei quem contou. Em francês, esse fenômeno de indeterminação do sujeito, a gente usa o on. Certo? Então, a gente fala, a gente conjuga o verbo com on, e a gente não sabe. Porque on, nesse caso, tá indeterminando o sujeito. É nesse sentido, né? Eles contaram alguma coisa, falaram alguma coisa. Certo? É o on. Mas a gente vai ver isso com mais forma depois. Então, on pode ser a gente, no sentido coletivo de pessoas, a gente. E o on também pode ser usado pra indeterminação do sujeito. Tá? Então, esses três casos aqui. Primeiro, segundo e terceira pessoa. Singular. Tá? Singular em francês, se escreve assim. Você fala, sangulier. Sangulier. Tá? Aqui é o som de e. Então, sangulier. Sangulier, singular. Então, agora indo pro plural. Nós temos a primeira pessoa do plural, né? Que é nós. É o nós do português. Em francês vai ser, nu. Então, o, u. Som de u. Certo? E s. Não se pronuncia. Esse s. Então, se fala nu. Nu. Nós. Nós também temos, aí. Depois da primeira pessoa. Segunda pessoa do plural. Que é u. VU. VU. Pronuncia, né? O, u. São de u. Esse s. É mudo. Então, VU. Tá? Agora, atenção que esse VU aqui. Esse VU, ele pode ser voz. Tá? No sentido de... Da segunda pessoa do plural mesmo. Voz. Quando você tá falando pra... Pra... Pra mais de uma pessoa. Certo? Plural de tu. É voz. Então, pode ser VU. VU. E VU também pode ser o senhor, a senhora. Ou seja, quando você tá falando com alguém mais velho que você. Ou que você não conhece. Pra tratar essa pessoa com respeito. É... Com educação. Se usa o VU. Tá? Então, o VU pode ser voz. Pra... Segunda pessoa do plural. Certo? E VU também pode ser o senhor, a senhora. Tá? Porque a gente não... Em francês não tem essa palavra o senhor, a senhora. Esse pronome de tratamento. Eles usam o VU. Certo? E... Terceira pessoa do... Do plural. É eles, elas. Igual no singular. Vai ter a diferença para masculino e feminino. Então, masculino, eles. Né? Em francês vai ser... ILA. 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 Olha que interessante. ILA. Se escreve com um S, né? Então, esse S aqui pra marcar o plural. Quando a gente pronuncia, pronuncia igual o singular. Então, singular. ILA. Plural. ILA. Tá? Ele. Eles. Mas... Como é que a gente sabe que o ELE e ILA é o ELE do singular ou o ELE do plural? A gente vai saber pelo verbo e vem depois. Como é que ele vai estar conjugado. ILA. Aí, se a gente... Da forma que ele estiver conjugado, a gente vai saber se tá no plural ou no singular. Tá? Então, ILA. Eles. Masculino. E feminino. Elas. Vai ser... ELLA. Tá? Então, pegar o singular e acrescentar o S. Certo? Então, ELLA. E se pronuncia igual. ELLA. ELLA. Singular. E ELLA. ELAS. Plural. Tá? Então, se estreza e são do plural. Plural em francês é... Pluriel. Pluriel. Plural. Sangulier. Singular. Pluriel. Plural. Tá? Então, esses são os pronomes pessoais com a função de sujeito. Certo? Ou seja, conjuga um verbo. Então, repetindo. E repete aí em casa junto comigo. Singular. Primeira pessoa. JE. JE. Lembrando que esse som desse E aqui é o som fechado. EU. JE. Tá? Esse som, pra ajudar a fazer esse som, a gente pega a boca, faz a boca do O. O. Então, fala aí na sua casa. O. O. Então, esse bico que a gente faz pra falar O, a gente vai manter esse bico, O. Mas a gente vai falar a letra E. Então, vai sair... Ö. Então, JE. Segunda pessoa do singular. TÜ. 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 Tá? Som de Ü. Então, TÜ. Terceira pessoa do singular. IL. IL. EL. 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 ON. Plural. Plural. Primeira pessoa do plural. NU. 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 Segunda pessoa do plural. VU. 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 Lembrando que o VU pode ser vós, né? Segunda pessoa do plural. Também pode ser o senhor, a senhora. Ou os senhores, as senhoras também. Certo? Também pode ser um pronome de tratamento pra uma pessoa mais velha, né? Pra falar com alguém com mais educação. E terceira pessoa do plural. IL. EL. Certo? Então, esses são os pronomes pessoais. Agora, vamos conjugar os verbos ETR e AVOIR. Então, o verbo ETR, que é o verbo SER ou ESTAR, tá? A pronúncia desse R é E, é lá na garganta. Então, ETR, ETR, certo? Acento circunflexo no E, no som de E, ETR. Então, o verbo SER ou ESTAR. Lembrando que a conjugação, que a gente vai aprender hoje, é a conjugação no... RESANT, ou seja, no presente, certo? Presente no indicativo, RESANT. Que é o EU SOU, TU ES, ELA É, ou EU ESTOU, TU ESTAS, ELA ESTÁ. Então, o verbo ETR é no presente, no indicativo. Vamos lá. Singular. Primeira pessoa. JE SUI. JE SUI. Ou seja, EU SOU ou EU ESTOU. JE SUI. TU. 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 É. TU. TU ES, TU ESTAS. Terceira pessoa. IL. EL. ON. É. Ele é, ela é, a gente é. Ele está, ela está, a gente está. Ora, atenção. Lembra? A gente estudou. Então, a gente tem o encontro de uma consoante com uma vogal. A gente une o som como se fosse uma palavra só. Então, a gente fala ILÉ. ILÉ. A gente junta tudo. Então, a gente não fala ILÉ. ILÉ. Ele é, ele está. ELÉ. Ela é, ela é, ele está. ONÉ. A gente é, a gente está. Então, a gente junta o som. Plural. Primeira pessoa do plural. NO. 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 SOMA. NO. SOMA. NO. Nós somos. NO. SOMA. Segunda pessoa do plural. VU. ETA. Tá? I. A gente tem o S aqui. Vai juntar com o E. Vai fazer um som só. Som de Z. VUZET. VUZET. Tá? Então, a gente tem que tiver um som anticonvogal. A gente vai juntando para fazer uma palavra só. VUZET. Tá? Um som só. E, terceira pessoa. ILÉ. ELÉ. SÓN. ELES SÃO. ELES SÃO. ELES ESTÃO. ELES ESTÃO. ILÉ. SÓN. ELÉ. SÓN. Então, esse é o verbo ÉTER no presente. Repetindo então. Vai repetindo aí em casa também. JE SUI. JE SUI. TU É. TU É. ILÉ. ILÉ. ELÉ. 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 ONÉ. NU SOM. NU SOM. NU SOM. NU SOM. VUZET. 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 IL SON. ELES SON. TÁ. 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 PRÓXIMO VERBO. VUZET. TÁ. 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 Então, a gente tira o E do J, na letra E, a gente tira e junta tudo com o apóstrofo Na hora de falar, fala como se fosse uma palavra só Eu tenho, eu ei Segunda pessoa do singular, vai ser A Esse S aqui é mudo, então se fala A Nesse caso, o encontro do U com o A não vai acontecer nada Porque o U é uma vogal forte, então ela não cai Então, a gente fala TUA Terceira pessoa do singular, il, elle, on A, assim mesmo, A Por isso a gente aprendeu o acento grave na última aula Que era para diferenciar o A do verbo avuar, esse aqui, que não tem acento E o A de preposição A Preposição A sempre vai ter um acento grave, tá? Mas quando esse A é do verbo avuar, não tem acento Então, A assim, sem acento E na hora de falar, de novo, a gente junta a consoante com a vogal para fazer um som só Então, il, 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 ela Apesar de terminar com uma vogal, né? Ê Lembra a vogal? Ê é uma vogal fraca, então ela vai sumir na hora que a gente vai falar Então na hora que a gente fala, a gente junta o L direto com o A Então a gente esquece essa letra E Então na hora de falar, a gente fala ela Ela, tá? E não L, A Ela E aqui, ona A gente junta o N com o A Ona, certo? Plural, primeira pessoa Pessoa No Avon Avon Tá? Então nós temos E quando a gente fala, a gente junta o S com o A Nos avon Nos avon Certo? Então nos avon Nós temos Plural Segunda pessoa VU Vai ser VUS AVE VUS AVE Tá? Então VUS AVE VOS TENS E também VU pode ser o Senhor, a Senhora, o Senhor tem, a Senhora tem Tá? Então VUS AVE Tá? E esse som de E Aqui, som aberto E Tá? Diferente Daqui, do G Que é o som fechado E Aqui, aberto E Então VUS AVE E Terceira pessoa do plural ILE ELLA ON Elas têm Elas têm E quando fala, a gente junta o S com a vogal ILE ZON ELZON Tá? Som de S ILE ZON ELZON Então essa foi a aula de hoje Certo? Obrigado por assistir até aqui Não se esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito Dar o like aqui embaixo Comentar qualquer dúvida Qualquer sugestão E compartilhar esse vídeo com seus amigos Tá? Não esquece que esse canal tem curso de espanhol Tem o curso de francês Que eu vou Que eu posto vídeos uma vez por semana Uma semana espanhol Outra semana francês Então obrigado por assistir até aqui Ou revoar Tchau Tchau Tchau